Aí Jão, aqui é a força da matilha, fortificado pela força da família, pilantra vacilou, trilha, essa é a família ML, firmeza? Vou passar a bola, eu sou Romário. Diz quem são os tais, subtrai na decência, sem pé nem cabeça, sem ponto, busca a beta, engajando os planos, mocosado na maleta, decente é o rap, na paz, na tristeza, lá bate caverna pra evitar a cela, troca sempre bom, baga bem os seus boleia, mó dedo leve das guerras, confere montado nas draga, na febre dos lebre, coletividade não usa de fuleiragem, vai tosso a parte, lembra da humildade, diz, relíquio faz-me rir, tabajara não é feliz, pra cê tá bem viva que sem mim, mas há de ser infeliz, sem din-din pro TX, sem nada pro nariz, ruim tá pros mani, tabaco pra dinheiro, de bagulho, com água junta em tudo, ninguém paga madeira pra mim, é um dois vagabundo, sente falta dos malote, cansou de ser freguês de 1,99, é o cara, se nega, trai pro mal com uma bicha, marrocos na panela, firmezas pras visitas, já um cadela, riga, crime não é suquita, o cólera, os pescoços, quando os tiram, mas se vira, sentido positivo é o clóis, bom sangue na voz, vem se solta a nós, favela, Nash, Lick, Nedrix, Nebo, coragem, responsa é o que importa, vela, vem pilantragem, quebrada várias vezes, caretando no dancete, olha lá, tá lançada, Sam Mary Jane no pente, salva os maloqueiros da favela, salve pros guerreiros atrás da cela, salva os vagabundo de verdade, mas tá com a cara e a coragem, periferia vira em causa, o estado de choque, pode arma o sistema, temo o povo, é quem sofre, lote, ponta constufado, claro, não é raro, é pra mato, ato complicado, só barrado, cê muda com os casos, uma pá, então, me conferir, na ilusão, função, na vida, o drama, drama, culpa da situação, tempos críticos, civil, trampo, bicho, é difícil, enquanto sai outro caindo, se vira no trio, passa o lado errado, oportunidade, quem tá parado, a junão, cria aliado, se dá título, tá tentado, grita, liga, estiga, pinha, vinda, volta, zica, na trilha, arrasta a polícia, irmão, treta com a justiça, só assim, povo, em preocupação, com os louco, lema, demorou, até pra vir a função, os roubos do sistema, detenção, desvantagem, contoagem, comunidade, nas hostas, a viagem, é verdadeira, a malandragem, genião, ou forte, a cota, olha, é poder pra maloca, se não trote, não importa, nego, ideia, não droga, certo, é certo, é o seguinte, do barato, se ver perto, inquieto, ou quieto, se entino, até esperto, demote, longe, pra afirmar, morou, é o crime, doidos, bancada, nem se fala, lia, dos manos, são todos, empilha, vira, o tempo, é rei, a pinha, tá atento, pilha, sem vencimento, ok, te acalde, tento, eba, não, pra parar, acabam bem, então vai lá, veja, e massa, arapa, um tontejo, e de a favela, ligou, sistema, prego, não se entrega, o pique, esperto, sem lero, lero, lera, é vagabundo, periférico, vai bem, tem paz, dediquei, é quebra, tá na lei, é João Cissei, avisei, sem atraso, adiantei, regenera, injeta depressa, morro na dose, periférico, até o fim, jamais se entrega, louco, dia, anos e década, salve os maloqueiros da favela, salve os guerreiros atrás da cela, salve os vagabundo de verdade, mas é cacar e a coragem, salve os maloqueiros da favela, salve os guerreiros atrás da cela, salve os vagabundo de verdade, mas é cacar e a coragem, repete só malaco, na garganta o gosto amargo, vagabundo entra o jato, na rima faz o estrago, do contra leva chumbo, eu vi primeiro é truco, devolve meu maguco, astuta a qualquer custo, os bicos sujos não se cala, deu-me favela e escala, rima, sátira, é uma faca, eu atropelo na fala, sem charada, demais, toma em casa, sem paz, sai da jaula, sem trapaça, com nós cê passa raiva, choveu na minha horta, atirei até nas porvas, as gasosa também gosta, tiro de letras perva até as morba, jogueiros, biker, gruda na rabeira, ladrão não dá bobeira, se envolve na piqueira, polícia vem na sede, rapim jogou um verde, ZN é chapa quente, não aguenta bebe leite, favela é pra quem pode, quem não pode se sacode, otário leva croque, nocaute igual no cox, favela o que toca, se atropela sem controle, em concert, família e ML sem confete, na puga igual defleste, na rima pinto o set, as patias brumete, gruda que nem chiclete, do tipo Elizabeth, tomei gorão ambev, caretão muito louco, por aqui não tem moleque, de noite não se esconde, na balada desde ontem, se o verde acabou, não cumpre plant, salve os maloqueiros da favela, salve pros guerreiros atrás da cela, salve os vagabundo de verdade, nós tá com a cara e a coragem, salve os maloqueiros da favela, salve pros guerreiros atrás da cela, salve os vagabundo de verdade, nós tá com a cara e a coragem, o resto é brincadeira, é sem confete, hip hop agora cresce, expande, avante, consumidor desde antes, quem não conhece não se espante, a verdade tá nos alto falante, pra muitos não importa, ignora, mas o som de vagabundo agora toca, sem dó, é na favela, na mansão e no mocó, desata o nó, que assim fica bem melhor, não sigo só, IML contatou, eu cheguei e vim pro show, ouro, tentam de novo, na rima, honrando a família, inspiração, muito louca, sigo na batida, sai que sai da mira, respeite a família, vagabundo fala mal, mas não chega a própria vida, só criticar, nem dois tia, vou longe, hip hop, sempre avante, atitude eu não guardo na estante, feito um troféu, eu não sou réu, na história, eu quero glória, ver meu povo feliz, atrás da vitória, mas tá difícil, governo, ridículo, franque, o prêmio, o oprimido, o favelado nunca é bem visto, é só se ferrar, tá como fera, abraça a fome, é só se fode, na mão dos homens, quem é periferia, sabe que o couro come, é cacete, borrachada, tapa na cara, pra quem é pobre no Brasil, a justiça é falha, fui convocado para a guerra, foi nesse instante, agora sente a revolta, nos alto falante. A revolta, nos alto falante, é jo, é jo. Salve até a sincera, salve os maloqueiros da favela, salve para os guerreiros atrás da cela, salve os vagabundos de verdade, mas tá com a cara e a coragem, Salve os maloqueiros da favela, salve para os guerreiros atrás da cela, salve os vagabundos de verdade, mas tá com a cara e a coragem. Salve os vagabundos de verdade. Salve os vagabundos de verdade. Salve o denino. Salve os vagabundos de verdade. Salve o punta sandal. Salve os poésins. Salve o abóbundos de verdade. Obrigado.